Agora é hora de participar de um ritual muito aguardado pela comunidade, o Ritual da Moça Nova. São três dias de muita festa por aqui. Nós acompanhamos um deles e o mais importante. Nesse ritual, as duas meninas que estão dentro dessa casinha, feita especialmente para elas, terão seus cabelos arrancados pelas mãos das mulheres mais antigas da aldeia. A gente vai entrar aqui, nessa espécie de curral que as meninas ficam. Pode? Olá! Quanto tempo para conseguir fazer esse? Dois meses. Dois meses? Dois meses. Cada dia um pouco, vai tirando, 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 e aí deixa o resto para o último dia, para o dia que sai. Então hoje vai tirar tudo. Tira para mim. Vocês passaram por isso também? Dois meses. Todo mundo? Todo mundo pensando que mora aqui. Dói? Dói. Dói. Dói mesmo. Ela tem doze. Ela tem doze. Ela tem doze. Ela tem treze. Treze. E aí precisa passar por isso logo depois que... Menstrua pela primeira vez, é isso? É, é a primeira vez. Menstruou, já fica em casa. E aí começa. E aí a festa é marcada. Entendi. E aí a gente chegou exatamente no dia que é a festa, né? Todo mundo se reúne para dançar, para terminar de arrancar o cabelo das meninas. E aí é uma grande festa na comunidade. É, é a passagem dela de menina para mulher. É isso? Mas antes disso acontecer, existe todo um ritual que vamos acompanhar agora. Agora o Copi vai explicar para a gente o que está acontecendo aqui. As duas meninas estão lá dentro, né Copi? Elas saíram ontem, seis horas da tarde, mais ou menos, da casa delas. Vieram até aqui, dormiram aqui, e aí meio-dia as duas vão sair de dentro do curral, que vocês chamam. Sim. E aqui o que está acontecendo? A cidade aconteceu para pintar coca, para pintar criança. É o ritual da moça nova. Então quer dizer que a partir daí ela já é uma mulher. Já está uma mulher. Ok. Ela deixa de ser uma criança e passa a ser uma mulher. Uma mulher. Isso, agora estamos com a nossa cultura assim, sempre, muito tempo. Nunca nós estamos esquecidos. Nunca nós abandonar. Tem que continuar a nossa cultura. Tem que continuar a nossa vida para proteger nossa área. Não pode deixar ter filhos para fazer festa de Monsenor. Tem que fazer, conversar comigo. Alguma coisa nós estamos conseguindo. Os responsáveis pelas meninas oferecem a festa, reformam o lugar, até para receber parentes e amigos que vêm de outras aldeias distantes. Por isso mesmo, as redes atadas por aqui. E oferecem também comidas, bebidas. Aliás, a bebida aqui é especial. Esse é o Pajuaru. Caldo. Caldo. Caldo de Pajuaru. Caldo de Pajuaru. Caldo de Pajuaru. Que é o quê? Tira. Aí, tira, aí... Aí depois colocamos o barro. Isso aqui é para fazer festa. Festa. Que toma muito, bebe. Fica bêbado? É. Fica. Tem que iraforizar. Eu não sei se o horário está permitindo esse tipo de coisa, mas olha, faz parte do ritual, gente. Forte, né? Uh! É gostoso, mas eu não consigo fazer uma comparação, isso parece com o que? Eu não sei, ele é meio, ele é meio, ele trava um pouco na boca, sabe? Ai meu Deus, que lindo! Eu amei! Ficou bom? Maravilhoso, mas é foco, pelo amor de nossa senhora! Eu já devidamente caracterizada com urucum e pelos no rosto, participei inclusive das danças. E olha, não são poucas, viu? Canto e dança não paro por aqui. É pra aqui? Um dos momentos mais aguardados pelos indígenas é a parte que entram os mascarados. Eles entram três vezes e são pessoas diferentes pra cada personagem. No último, confesso que fiquei um pouco assustada. Tenho medo de máscaras e foi um gatilho pra mim. Acabei me escondendo. Eu morro de medo de máscara, gente. Eu vim me esconder numa casa. E eu tô aqui, entre duas camas. Aqui, ó. Morro de medo. Assustei. Nossa! Olha aqui. A parte do Amazônia pode passar por cada situação que até Deus nos deu. Passado esse momento, que foi filmado pelo Ubal e pelo Marden, voltei pra tendo. E acompanhei um pouquinho de como é a preparação das meninas antes de saírem da casa, que daqui a pouco vai ser derrubada. A expectativa aumenta e ficam todos esperando por esse momento. A hora que as duas meninas, agora moças, vão sair e vão ter o resto dos cabelos arrancados. São cenas fortes, mas a gente precisa ter muito claro que essa é a cultura deles e a maioria das mulheres aqui passaram pela mesma coisa. Então chegou a hora. As meninas, já pintadas e vestidas, tomando o Pajuaru, enfim, saem da casa e podem ser listas por todos ali. Depois de dançar e rodar pelo lugar, elas finalmente ficam no centro, pra última parte do ritual. Não vamos colocar as imagens muito de perto, porque são fortes. Mas é aqui que os cabelos são arrancados e elas ficam carecas. É a partir desse momento que elas deixam de ser meninas e se tornam mulheres. Nós comemos, bebemos, rimos, dançamos, nos divertimos e aprendemos. Aprendemos muito junto com eles. Acompanhamos de perto um dos rituais mais impressionantes que existem na Amazônia. Com um olhar curioso e ao mesmo tempo distante. Essa é a cultura dos ticuna e é preciso respeitar a cultura de todos os povos. E aceitamos esse convite com muito carinho e com muita gratidão por terem confiado no Partiu Amazônia. Essa é? Essa é verdade. Ser bom e upfront disso? Eu estou